Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai estar aí trabalhando o nosso projeto de Angular novamente, né? E o que acontece? A gente vai estar focando no envio. Então a gente tem algumas coisas a fazer ainda, a gente tem que passar o evento do componente de formulário para o componente Py, pois a gente não sabe se é uma edição ou se é uma criação, então a gente vai deixar a resolução do evento para esse componente aqui, né? Que é o acima do formulário, tem que acessar o service, então tem bastante coisa aí para fazer, beleza? Então não se esquece de se inscrever no canal se não é inscrito ainda, deixa um like, isso me ajuda muito mesmo, beleza? E também na descrição, nossos links importantes, depois dá uma passadinha ali. Então, bora lá. O que acontece aqui primeiro? A gente fez as validações, mas a gente não trabalhou com a imagem ainda. A gente precisa ter uma maneira de colocar a imagem nesse MomentForm aqui, tá? Então aqui, no componente do input, eu vou colocar um evento de change, então sempre que for enviado uma imagem, não, mas sempre que for alterado algo, ele vai dar uma pena nesse evento. Então, nesse input aqui, o enviado algo é a imagem, né? Então, a gente vai fazer aqui uma ativação de um método chamado onFileSelected, e a gente vai passar o argumento do evento como parâmetro, tá? Então esse cara aqui vai ser executado, não tem ele ainda, vou criar ele aqui embaixo dos getters, tá? Então esse cara aqui vai ser responsável por jogar a imagem no nosso formulário ThisMomentForm aqui, tá? Então eu vou receber o evento, eu vou dizer que ele é um N, tá? E aqui, o que acontece? Eu vou pegar o arquivo do input. Como é que eu faço isso? Eu vou dizer que esse file aqui é do tipo File, né? A gente tem um tipo para declarar os arquivos. Eu vou pegar o Event.Target.Files, do plural, 0, porque eu posso enviar mais de um arquivo, mas nesse caso é só um. Então eu pego o primeiro arquivo que vem desse Array de arquivos aqui, tá? Beleza. Por último, eu tenho que fazer um ThisMomentForm.PatchValue, é um método que eu tenho, tá? Para inserir algo no formulário que não seja por meio desses Binds de input aqui, tá? Aqui insere automaticamente o meu title e minha description, né? Mas a imagem vai ser por meio desse cara aqui, PatchValue. Eu boto a imagem e passo a minha variável file. Beleza? Então agora, o arquivo está inserido. Vamos ver que virou o formulário até aqui. Eu vou imprimir, em vez desse enviou o formulário, o ThisMomentForm.Value, tá? Que são os valores que eu tenho no formulário. Então aqui tem as validações, vou dar um teste, testando. E aqui eu vou escolher o arquivo. Então eu vou escolher essa imagem aqui. E vou dar um compartilhar. Vocês conseguem ver aqui, ó, que a descrição está certa. O ID não precisa porque é uma criação. O título está certo e a imagem está certa também. Está enviando aí os metadados da imagem para a gente. Beleza? Então com isso aqui eu vou conseguir inserir a imagem no meu back-end também. Ok. Então a gente pode partir para o próximo passo. O que é o próximo passo aqui? Tem que emitir um evento para o meu componente pai, tá? A gente pode começar lá do NewMomentForm. Então aqui, ó, lá no meu componente eu vou ter que pegar um evento aqui, tá? Que evento que eu vou pegar? Bom, eu vou chamar o evento de OnSubmit, tá? E eu vou ativar o CreateHandler. E eu passo o argumento do evento, beleza? Então, o que acontece aqui? Esse meu cara ali do Submit, ele vai emitir um OnSubmit, tá? E aqui eu vou ter um CreateHandler. Então aqui, ó, no meu componente aqui de NewMoment eu vou ter um CreateHandler que recebe um evento em. Tá? Aí ele já para de dar o erro aqui, mas eu não estou enviando nada. Então eu volto para o meu componente aqui. Eu venho aqui em cima porque eu preciso declarar o meu Output, né? Então, Output, eu não tenho importado ainda. Eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui já, ó. Importem aqui. Se vocês não importaram, tá? No Core do Angular, Output, tá? E aqui eu vou dizer que eu quero enviar o OnSubmit. Ele é um NewEventEmiter. Envia um Moment. Tá? Então, eu não tenho a minha interface importada aqui. Vamos importar. Import Moment. Ó. E eu também não tenho o EventEmiter. Então, aqui do próprio Core também eu vou importar o EventEmiter. E assim agora eu já consigo emitir esse evento com os dados do formulário. Então aqui, ó, embaixo do console.log eu posso dar um ThisOnSubmitEmitThisMomentForm.Value. Então, eu estou enviando por meio desse OnSubmit os dados do formulário para o ComponentPy. E aqui nesse NewMoment eu vou tratar os dados que chegam para poder fazer a inserção no sistema a partir do service depois. Certo? Então, agora a gente já pode parar de trabalhar ali no nosso componente. Mas eu posso dar, por exemplo, um console.log. Deu boa? Tá? E aqui vamos ver se deu certo. Deixei qualquer coisa aqui. Ó, deu boa. Então o Event já está emitindo, né? Foi o que a gente viu lá no curso, tá? Então aqui, galera, eu na verdade vou esperar o quê? O Moment, então eu vou... Porque eu estou enviando o Moment, né? Então eu vou importar a minha interface. Visto aqui eu vou dizer que vai chegar um Moment. Olha isso, Moment do tipo Moment. E isso aqui vai ter operações assíncronas. Ou seja, a gente vai ter uma interação com a API. Então eu vou precisar esperar alguma coisa. Eu vou declarar como um método assíncrono, tá? Então aqui eu vou ter que também fazer uma outra manipulação. Eu vou ter que transformar aquele formulário do Angular num formData. Que é uma estrutura de formulário padrão de envio quando a gente trabalha com arquivos, tá? A gente pode transmitir por JSON. Se não precisasse ter arquivos, né? JSON puro. Seria um objeto JavaScript. Ou formData, que é outra forma que a gente tem. Então aqui a gente vai estar trabalhando com o formData pra poder fazer esse envio do nosso formulário, tá? FormData é algo do JavaScript. Então aí não precisa importar nada. Eu vou criar esse formData aqui, ó. Igual a new formData, tá? E aqui eu vou preenchendo ele com os dados que vieram de lá. Então formData.title. Aliás, append, né? Title igual a momentTitle, né? FormData.append.description. Description vai ser igual a moment.description, né? E também agora a imagem. A imagem, como a gente não fez a validação lá, depois a gente poderia até fazer, é opcional. Então eu vou validar se o moment possui uma imagem. Se tiver. Eu vou dar o formData.append.image.com. Moment.imax, tá? Então perceba aí que, apesar de a gente estar lidando com arquivos, né? É bem simples esse trabalho com o Angular, né? Eu acredito que no React seja até um pouco mais complexo aqui quando a gente está fazendo isso. Então aqui a gente vai ter o que fazer aqui. Botar os nossos to-dos, tá? Enviar para o service. Exibir. Mensagem. E redirect. São alguns passos que eu tenho que fazer aqui depois de cadastrar. Por exemplo, eu tenho que enviar os dados para o service para cadastrar no banco. Eu tenho que exibir a mensagem de sucesso para fazer o nosso sistema de mensageiria rodar. Eu tenho que fazer o nosso redirect para uma outra página porque eu não quero mais exibir aquele formulário depois que a gente presteche os dados. Então, esses dois caras eu vou conseguir fazer nessa aula. Vou exibir mensagem e vou deixar para a próxima. Porque é uma estrutura um pouco mais complexa, tá? Então, a gente pode ir lá para o nosso service agora. E criar o método que vai fazer a inserção. Então, a gente vai vir aqui em moment surface. Aliás, nesse aqui, né? No teste. Nesse cara aqui, a gente vai importar, por exemplo, o nosso http client que a gente vai utilizar depois, né? Para fazer a inserção.htp. From Angular Common. Opa. Common.htp, tá? E lembrem que a gente não vai precisar do reader nesse caso, pois a gente não vai trabalhar com JSON. FormData não precisa de configuração. Eu vou ter o uso do Observable. Então, eu vou importar ele aqui também. Do rxjs. E eu vou trabalhar também com a minha interface de moment. Então, eu vou importar aqui também. E beleza, tá? Agora, galera, o que a gente vai ter que fazer também, é porque a gente vai utilizar o URL de API em vários locais, tá? Então, eu vou querer já deixar ela num arquivo onde eu possa acessar qualquer local. Eu não precise repetir o URL. Isso vai ser bom porque a gente vai ter uma URL de produção, uma URL de desenvolvimento, talvez uma URL de homologação. Então, eu centralizo isso, não preciso ficar trocando em várias partes do código. Onde é que a gente pode fazer isso? Aqui em Environments. A gente tem esse arquivo aqui, ó. Environments acontece. Onde a gente pode botar mais parâmetros pra acessar em qualquer local. Aí, mudando o ambiente, poderia mudar isso aqui também. Entenderam? Eu vou utilizar a Base API URL, tá? Que é a da nossa API. Vocês bem lembram, ela ficou em localhost, porta 3.3, tá? Essa é a URL base da API. Aí, agora, eu vou ter que pegar esse dado aqui lá no service. Porque a gente vai fazer em views de API. Então, pra usar aquele dado, eu vou ter que importar aqui o Environments, tá? Que é aquele nosso arquivo ali. Que ele exporta, né? Ele tá exportando alguma coisa. E tá importando esse cara aqui, tá? Então, eu vou declarar como privado a minha Base API URL. Que vai ser igual a Environment Base API URL. Ele pode acessar como um objeto. Porque ele está exportando um objeto. Ok? E aqui eu vou criar a minha API URL. Porque eu vou ter URLs diferentes em services diferentes, né? Então, eu uso a Base. This, Base, API URL. Mas o fim da URL muda determinado recurso que eu quero acessar. E aqui vai ser o Moments. Porque é o serviço do Moments, tá? Então, temos uma URL configurada. Eu vou iniciar o nosso HTTP aqui no constructor. HTTP Client, tá? Poder fazer requisição. E aqui a gente vai ter um método chamado CreateMoment. Onde a gente vai ter o nosso FormData. FormData, tá? Então, eu vou receber esses dados de formulário. E eu estou tipando ele como FormData, tá? E aí, como a gente está trabalhando com a criação de dados. Eu vou dar um Observable em FormData, tá? E aqui eu vou dar um Return, que diz HTTP POST. Porque é uma criação de dados. Então, eu vou usar o verbo HTTP POST. Lá no curso, na parte teórica, a gente usou o GET e o DELETE, né? Agora é o POST, porque a gente está enviando dados. E aqui é de um FormData que a gente está querendo fazer essa inserção. Eu vou enviar para URL, diz API URL. E vou mandar o FormData, tá? Como os dados que vão ser inseridos no sistema. Então, a gente tem um método aqui no Surface, né? E a gente já pode pegar aqui, no nosso NewMoment, e enviar para o Surface. Beleza? Como a gente vai fazer isso aqui? Bom, a gente tem o formulário montado. Então, agora é simplesmente dar um Await, diz MomentSurface. Ó, eu não tenho ele importado aqui. Então, a gente vai ter que importar aqui em cima. Import MomentSurface. E aqui no Constructor, eu tenho que inicializar ele como MomentSurface. Com a primeira letra minúscula. Tipar ele como MomentSurface. Aí ele inicia isso aqui como nosso serviço de momentos, tá, galera? E aqui, eu cometi um erro de digitação, galera. Eu botei o serviço com dois M's, tá? E para efeitos de código, não vai dar nada, né? Aí não precisa ter problema nenhum. Mas eu vou ajustar isso aqui, tá? Se vocês fizeram certo, não precisa se preocupar. Eu tenho que renomear ele aqui. Vou renomear o arquivo também. Os dois. Fica certinho. Vou tirar esse M a mais que eu coloquei. E aqui no serviço, vou botar um na classe também, tá? Aqui no arquivo de teste também precisa arrumar. Vai dar tudo certinho aqui. Aparentemente está certo. E aqui está certo de novo também, tá? Então, beleza. Agora ajustei tudo. E eu vou dar esse MomentSurface aqui, tá? Para a gente poder utilizar o método CreateMoment. Deixa eu ver aqui que parece que não inicializou. Ah, tá. Porque eu preciso botar Private, né, galera? É um dos requisitos que eu vou utilizar aqui dentro, né? Então, tá? Aí ele... Eu tenho acesso a esse método agora, né? CreateMoment. Onde eu vou passar o FormData. E eu vou dar um Subscribe para ele ocorrer. Tá? Então, vamos ver o que acontece aqui no navegador. Vou colocar um título. Testando. Escolher o arquivo. A gente vai vir aqui em Network e ver se a requisição vai. Ó. Ah, tá pendente, galera. Para eu não inicializei a API, eu vou iniciar ela rapidinho aqui e já volto, tá? Então, eu vou dar um Node.js.serve aqui, galera. Só para iniciar o projeto da API que eu tinha esquecido. E aí, a gente vai tentar de novo quando ele finalizar o início do serviço. Ó. Iniciou aqui, galera. Então, vamos voltar para a API e vou dar um Compartilhar de novo. Então, vamos ver o que acontece aqui. Ó. Ele me deu como resposta um 201 Created, né? Então, a gente vê que é um momento criado com sucesso, testando e está tudo certo, tá? Você pode dar uma olhada na API, beleza? Lá nos arquivos da API, se ele gerou um dado no arquivo da SQLite. Ou aguardar, por exemplo, a próxima aula onde a gente vai fazer, as próximas aulas, né? Onde a gente vai fazer aí o Get desses dados, né? E ver o que a gente conseguiu extrair deles. Eu vou abrir aqui rapidinho o meu SQLite Viewer, só para ver se o dado bateu lá na tabela. Então, galera. Estou com o projeto do Adonis aberto aqui, ó. A gente vai em Moments. A gente consegue ver que o nosso dado foi inserido com sucesso, tá? Inclusive, a nossa imagem. Ela está aqui, ó. E se a gente ver aqui, ó. No TMP Uploads, a nossa imagem foi enviada com sucesso. Então, a gente fez o ciclo de envio do dado. A gente fez o Create, a inserção de dados via Angular, beleza? Então, a gente deu um passo bem importante. Na próxima aula, eu quero finalizar o nosso ToDo, fazer a mensageria e o Redirect, para depois começar a montar a Home, né? Com os dados que a gente inseriu. Beleza, galera? Então, normalmente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, que me ajuda bastante. Dá trabalho fazer esses cursos, né? E eu tenho certeza que está sendo de grande aprendizado para vocês. Beleza? Então, eu fico por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí